Música Música A água do chuveiro Tudo lembra o nosso amor No toque do telefone Penso sempre em ser você Dia inteiro no trabalho Não consigo Lhe esquecer Música 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 Toda vez que venho aqui Dá vontade de lhe ver Cada rosto e cada olhar Tudo me lembra você Na cerveja ou no vinho Ou no verso da canção Fico ouvindo a sua voz No meio da multidão Ano vai e vem dos carros No clarão das avenidas Lua cheia madrugada No momento da saída No silêncio do meu quarto Quando o sono vem chegando Sua imagem me persegue Com você Durmo sonhando É o sol pela manhã Atrevido no vitro E a água do chuveiro Tudo lembra o nosso amor No toque do telefone Penso sempre em ser você Dia inteiro no trabalho Não consigo Lhe esquecer Lhe esquecer Música 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 Música